Eu ouvi aqui da esquerda com relação a ter um trabalho técnico, da qual inclusive eu vim aqui para poder fazer e deixar de lado narrativas. Contudo, durante esse pouco tempo aqui de CPMI já foram levantados cinco. O primeiro com relação às pessoas que estavam na porta do quartel, as colocando como se fossem terroristas, barderneiros, sendo que isso não é historicamente da direita. E segundo, que estavam ali de forma pacífica, ordeira, pedindo ali uma indignação por conta do que de fato aconteceu, de ter um ex-condenado na presidência.